Olá galera, aqui tá falando, é o Thiago junto com o Davi É galera, junto com o Davi E vocês podem ficar sabendo que o Thiago me ajudou um pouquinho a conseguir o arca de purpura né Não, eu ajudei umas 40 kills Não, 40 nada 39 E eu consegui o meu arca de purpura sozinho E agora nesse vídeo a gente vai fazer uma batalha, pode ser Davi? E galera, olha também o que eu consegui Eu consegui o poderoso Johnny Bestam E eu também Eu já tenho, eu e o Thiago já estamos quase comprando o jogo né Thiago? Não, a gente já está praticamente com todos os personagens compráveis Então a gente já comprou tudo que é comprável no jogo mais ou menos Davi, agora... É galera, a gente tem o Jureg, a gente tem o Iron, a gente tem o Blue, a gente tem o Flame Zyko, Gosme, Frozen, Enzo, Dark Enzo Neff Blue, Neff Dark Neff Neff GT Davi, vamos fazer uma batalha Vamos fazer uma batalha, vamos fazer uma batalha Não vou acabar no seu tempo Eu vou usar meu personagem mais forte que é o Cat Púlpura galera E essa batalha vai ser a batalha mais épica Zyko Grain vs Cat Púlpura Meu Zyko... O nome da sala é Infinitos T's Tá bom, vai logo, vai logo Pode demorar com o Infinitos Tzinho Galera, eu voltei aqui, já transformei e tá valendo Valendo Davi Uhum Tô te esperando Eu que tô Eu sei que eu vou perder Não sei, eu só tenho defesa, mas não tenho mais nada Só isso, você tem mais força, hein Você tem mais força Não vale comer sem Zyko, nem Zyko Davi, você tem mais força que eu, hein Depois pode ver até no meu vídeo Não vale comer nada, né Tá bem claro Eu pensei que valia, cara Porque você não me fala antes disso de começar o vídeo Nossa, você tá querendo roubar Tá querendo fazer eu roubar Caramba Nossa, tá muito épico, cara Vou ficar quietinho Quintinho, quintinho Como é Vai doer Agora vai doer Não vale comer, não vale comer Não Nossa, mano Mas Davi, eu tenho menos força Quanto de força você tem? 11.25 Você tem 11.50 Eu tenho 11.5 É 50 É 5, cara Não, é 50 Se fosse aparecer 50, ia aparecer Porque nos outros questionais aparece 5, 40, 50 Davi Agora vamos fazer outra batalha Que você tem chance de ganhar de novo Vão ter duas batalhas Essa vai ser meu Enzo Isso vai ser seu Enzo? Qual o nome do vídeo? Qual o nome da sala? Até ter infinito Nossa, você colocou até demais, galera Vamos dar a lembrança do Z Mano, ó Não vale nada Nessa luta vai valer comer semente Só semente Não vale usar Z não Porque meu Z nem aumenta a minha força Tira a minha força Aumenta sim Não Não, tira a minha Davi Davi, não vale Z Se eu ver se você comer Z No seu vídeo Vale Z sim Davi, se eu ver se você comer Z no seu vídeo Eu nunca Eu não vou falar mais com você não, tá? Não vou gravar mais com você não Vale Z Não vale, meu Deus É uma porcaria Não vale Z Vale Z Tchau Galera, vou ficando por aqui Porque eu não Eu não Eu não quero que não vale Z Porque eu quero que não vale Z Não vale Z Caraca E se eu ver se eu usar vídeo No seu troço E depois se der desculpinha Que não tava gravando Eu Eu vou te falar que você tá Que você não quis postar o vídeo Só por esse pedão Valendo Vai encostar o nariz Pronto, voltei Acertou Você acertou em mim também, mano Você não tá vendo por causa da minha iluminosidade Pelo meu que Mas se acertou Eu vou ficar aqui Davi, a gente tem 3 minutos pra encerrar a luta Vem Davi, a gente só tem 2 minutos Você fica fugindo Esses 2 minutos Galera, é que eu tenho um wizard Aí o Davi fica fugindo Não vale sair da partida só porque foi perder não Quem saiu Quem saiu Eu não usei não Usou sim Eu não usei não Se você quiser eu uso Se você quiser eu uso Minha semente, você quer? Eu tenho semente Eu vou usar mesmo Davi, a gente tem 2 minutos Um minuto Então vem pra cima Então vem pra cima Vem pra bi... Olha aqui Aqui é biometria grátis Vem Que é biometria Que eu venho pra biometria Vem pra biometria Não Se eu ver se eu uso Dentro do seu vídeo Porque você regenerou mais vida Que eu Agora eu vou ficar aqui Eu tenho 1 minuto Mas tô nem aí Vou ficar aqui Vou acabar o tempo Ganhei Que coisa difícil Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Eu não estou chorando Mas eu quero ouvir uma coisa Que Eu ganhei, ganhei Não tá ganhada Kiblesh, né? Kiblesh, né? Sim Eu tenho que bater com o Kiblesh Sabe o que eu trouxe pra você? Que? Hasta la vista, baby Tchau Galera Desligou a ligação na minha cara Só porque eu ganhei Tchau, galera O vídeo vai ficar um pouquinho